Oi gente, quem fala é Mirella, eu sou gerente de novos negócios no Google. E a Luciana também, também sou gerente de novos negócios, a gente trabalha juntas lá no Google. Isso, nosso time recebe os novos negócios, os novos anunciantes para o Google. A gente tem muito contato com tendências de mercado, o que está acontecendo, o que está dando certo e o que não está. Então, a nossa parte é muito mais relacionada a novidades, o que a gente pode trazer para o mercado de vocês e como o Google pode atuar com relação a isso. Algumas perguntas vão rodando ao longo dessa nossa apresentação, vou pedir para vocês irem respondendo. São bem importantes para a gente, só para a gente entender qual o perfil de vocês, como vocês atuam com o Google, qual é a experiência de vocês dentro da ferramenta. Ok? Então, ótimo. A gente vai começar falando um pouquinho da internet, de como a internet revoluciona as nossas vidas. Eu acho que isso é uma constatação para todo mundo, mas eu acho que a gente também nunca parou para pensar em quanto ela mudou as nossas vidas. E além de mudar as nossas vidas, mudou as relações entre as pessoas, os produtos, como eu sou impactada por uma publicidade e assim por diante. Tem um vídeo aqui para eu passar para vocês. Dá para passar? Ótimo. É bem rapidinho. É bem rapidinho. É bem rapidinho. É bem rapidinho. See you in the sunshine. I mean, one voice is so important. One voice can make a difference. 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 Top. One voice can make a difference. 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 um videozinho, e vocês vão entender o porquê que é tão, tão engraçado e tão inesperado ter essa presença dentro da internet. E, enquanto é uma verdadeira desculpa, que a Sra. não pode estar aqui, nós estamos tão grátis por o mundo da tecnologia que vem para nós, e que nós podemos ter essa conversa. Agora, isso eu realmente, muito gostei. Você, ao mesmo tempo físico, é muito longe, mas eu posso ver sua face. Eu só queria descobrir por você, por que o governo chinês te preocupa? Algum chinês me descreve como um demonio. Eu respondo imitamente, sim, eu tenho um homem. Como aprendemos a construir uma cultura de paz? É, 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 é muito bem, mais coisas. Se você quiser dar um desastre do seu coração a seu amigo muito especial, 80 anos aqui, Por favor, deixe-se muito longo, seu aniversário 90, estou procurando. É ver um monge se fazendo de diabinho, se fazendo chifrinho. Então, isso é uma revolução, é como a internet tem trabalhado para a gente, é uma quebra de paradigmas. Além disso, o que é bem importante para a gente começar a pensar também, em termos de quebra de paradigmas, é com relação à classe D e E. A gente nunca imagina que o nosso potencial pode estar aí, mas na verdade sim. Nove entre dez moradores de favelas cariocas, com menos de 30 anos, acessam a internet. Então, esse é um público que ninguém valoriza, ninguém olha, mas é um público que consome muito e que tem crescido a participação dentro da internet. Eu não sei se vocês perceberam, e isso também reflete um pouquinho, como a gente não olha para essas pessoas. Essa foto está de ponta cabeça e funciona da mesma forma como se ela estivesse normal. Tamanho é o potencial em termos de volume que essa população tem. Então, acho que é importante a gente começar a dar uma olhadinha para ela. Falando em termos de geração e oportunidades que muitas vezes a gente não enxerga, eu queria passar para vocês um outro vídeo, aliás, a nossa apresentação está cheia de vídeos. Vou contar bastante cases para vocês, a Lu também vai dividir bastante experiência, para deixar a coisa mais dinâmica, já que vocês tiveram um super insight da Fint em termos técnicos. Eu não sei quantos de vocês têm um bebê em casa ou estão esperando a chegada de algum. Eu estou esperando a chegada, não para nove meses, para daqui uns dois anos ainda. Mas é como eu estou me preparando para ter o meu filho. Então, eu queria dividir isso com vocês. Eu estou me preparando para ter o meu filho. Eu estou me preparando para ter o meu filho. Eu estou me preparando para ter o meu filho. É muito fofo. É uma criancinha que fica super assustada achando que o iPad não funciona mais, mas na verdade é uma revista. É como a gente deve se preparar para os nossos filhos. Então agora olhando um pouquinho para a realidade de vocês e linkando também com toda a parte técnica e excelência da Fint, a gente vai falar sobre as tendências para o e-commerce. A gente está tirando aqui ideias da feira que a gente teve em Nova York. A NRF. Exato, para quem vocês devem conhecer. É uma feira de referência mundial em termos de retail. Então a gente vai trazer aqui quatro principais tendências que eu acredito que vão mudar um pouquinho a maneira de vocês pensarem o consumidor e o movimento dele dentro da internet. Essas principais são Omnichannel, Showroomer, Social e Mobile. Mas aí vocês vão perguntar para a gente, como assim? Social ainda é uma tendência? Social entra como tendência novamente? E aí a gente vai responder que sim. Social está evoluindo cada vez mais e continua uma tendência. A gente vai mostrar como é que a gente trabalha social em Google. Começando por Omnichannel. Omnichannel, não sei, eu acredito que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar, mas é a forma como os nossos clientes podem nos encontrar. E a nossa realidade é essa. O nosso ciclo de compra, ele não é mais linear. Então as pessoas, elas têm os clientes, os consumidores têm acesso a inúmeras ferramentas, inúmeras oportunidades para entender o preço ideal para ele, o produto ideal, a qualidade que esse preço tem, que esse preço e esse produto, claro, têm embutido, o diferencial da marca, qual marca é. Por isso que é muito importante você ter uma presença sólida, não só na internet, não só na TV. Se você também tem uma loja física, principalmente, é importante que a experiência do teu consumidor, ela seja ótima, tanto online quanto offline. Aqui a gente tem um exemplozinho para mostrar para vocês, uma história. Eu vou casar esse ano, gente. Verdade isso. Vou casar esse ano, estou na loucura do casamento. E meu namorado ficou responsável por fazer a nossa lua de mel, por definir o destino. Então ele foi lá, começou a pesquisar lua de mel. Procurou destinos na lua de mel, tanto na mídia social quanto no Google, o que as pessoas estavam falando e tal. E no Google Shopping, ele viu uma promoção falando de uma passagem aérea. Nessa passagem aérea, passagem aérea e hotel, tá? Era uma promoção em que você fechava o pacote e ainda ganhava 10% na alocação de um carro. O que o Marcelo fez, então, meu noivo? Ele me ligou imediatamente e falou, Me consegui uma passagem para Dubai, num hotel quatro estrelas e uma Ferrari. Ele alugou uma Ferrari. Ok, a gente foi para Dubai, andamos de Ferrari lá e como não poderia ser diferente, a alegria de pobre realmente dura pouco, a gente bateu a Ferrari. E aí, três semanas depois, tentando resolver toda a parte burocrática em Dubai, a gente conseguiu e fomos embora. Quando a gente chega aqui no Brasil, o Marcelo abre a porta do nosso apartamento e dá uma olhada, resolve dar uma olhada na sua conta bancária pelo Internet Banking, ele descobre que o ronco foi muito maior do que ele pensava. Claro, como toda realidade de pobre, sempre vai durar pouco. O que o Marcelo faz? Ele acabou de chegar de Lua de Mel, ele não tem tempo para sair, para ir até o banco. Ele acessa o seu Internet Banking, faz um empréstimo online, esse empréstimo online, ele é aprovado, ele só liga para o gerente, porque ele ainda tem um pouquinho de receio com o Internet Banking ou com a internet, ele é auditor, então ele sempre precisa de um double check. E aí, ok, o empréstimo foi feito. Esses são os canais que o Marcelo usou para a compra da nossa Lua de Mel. Com o seu cliente, não é diferente. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto uma situação em que, não sei se vocês têm uma loja física, mas se tiver, ótimo, devem ter visto dentro da loja. Se não tiver, vocês podem ter feito isso em algum momento dentro de alguma loja. É ir até a loja, analisar o produto e começar a pesquisar preço pelo seu celular da própria loja. Esse é o caminho. A pessoa está lá dentro da loja física, ela vai pesquisar, ela vai entrar no Google, ela vai ser impactada pela rede de display depois, ela vai ser impactada pelo Google Shopping e assim por diante. E o que a gente deve, então, pensar a respeito do Omnichannel, a respeito dessa tendência? A gente deve integrar uma presença física online, uma experiência física online para o nosso cliente também. A gente deve ter e entregar ele em todos os ambientes o melhor nível de atendimento possível. E tecnologia inovadora na loja, claro, isso vai gerar um diferencial com certeza. Sem falar, utilizar os canais de mídia social para engajar seus clientes, conversar diretamente com eles. O próximo é o show rumor. O show rumor, eu acho que vai um pouquinho contra a tudo aquilo que vocês já pensaram, ou já tiveram uma ideia do comportamento do consumidor online e offline. O show rumor é uma tendência que já é realidade, na verdade, nos Estados Unidos, em que a pessoa pesquisa o produto, ela vai até a loja física para pegar esse produto, porque ela ainda é sinestésica, então ela precisa tocar nele, ela precisa saber o tamanho dele, saber se cabe, se é pesado, se não é, se é do jeito que ela fica na internet mesmo. Só que ela não compra na loja física. Ela abandona esse produto e volta para a internet. Nesse momento, ela pode, por exemplo, ser impactada por um remarketing, que é um produto do Google, de uma eficiência absurda em termos de volume e valor de conversão. Ela se adequa bastante à realidade e ao serviço que a Finty presta, que é em potencializar, eu quero potencializar as tuas vendas, mas eu também quero entregar pessoas interessantes, né? Eu não quero que seja uma conversão fraca para você. Então, essa pessoa que entrou no seu site, viu o seu produto, colocou no carrinho, mas ela não comprou, o remarketing vai fazer com que você apareça novamente para essa pessoa. E com um objetivo diferente. Olha, você que viu isso e gostou, agora volta que eu vou te dar um frete grátis, por exemplo. E aí fica uma dica, pessoal. Eu, na minha aula de MBA, meu professor de marketing, solta na sala, que, pessoal, vou dar uma dica para vocês agora. Toda vez que vocês forem fazer uma compra online, nunca, nunca comprem na primeira vez. Abandonem o carrinho. Porque vocês vão ser impactados pelo remarketing e esse remarketing vai te oferecer algum desconto, algum diferencial. Então, é uma ferramenta que hoje os anunciantes não podem viver sem. Principalmente quando a gente fala de um e-commerce. Ela é uma parte fundamental da estratégia e de todo o funil de compra. E é isso que todo mundo está fazendo. Seja pelo conselho de um professor de marketing ou não, é o que é o comportamento real. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um site, como você pode... Na verdade, é um canal no YouTube. Como você pode interagir com o seu cliente. A gente não vai conseguir fazer um demo aqui, mas se vocês puderem anotar e depois dar uma olhada, conforme você vai colocando onde você quer ir, quanto tempo você quer ficar, todas as informações aqui, esse é um site de viagens, ele vai mostrando aqui qual pode ser a sua experiência, quão longe isso vai ficar de você, se é viável ou não. É simples, é uma estratégia e uma tecnologia feita em cima do Google Maps, mas o resultado é fantástico, porque ele engaja o teu cliente e ele dificilmente vai esquecer da tua marca. Dificilmente vai optar por uma outra experiência na hora de escolher para onde ele vai e qual é o destino da viagem dele. O que a gente deve, então, tirar do showroomer? Primeiro, a gente deve pensar em uma eficiência maior quando a gente tem uma loja física, que é racionalizar seus passos, sortimento físico de produtos, mais alinhado, até mesmo com o interesse e com o perfil daquele consumidor. A facilidade da compra, então, dê a possibilidade do teu cliente comprar online ou comprar offline, dependendo do teu foco. tem que ser mais informativas, as equipes precisam ser mais informadas, porque esse cliente tem acesso à informação o tempo todo e são informações riquíssimas. Se a gente não consegue entregar para ele a mesma experiência pelo atendimento da loja, a marca sofre bastante. A gente precisa ser mais estimulante também, isso é um diferencial, é envolver o cliente na loja. Hoje, a Cisco, e aí entra também a última parte de mais tecnológica, isso vai gerar uma experiência muito diferenciada e muito inovadora para esse cliente. A Cisco, hoje, ela tem uma tecnologia em que você consegue, por exemplo, ir na loja, ter uma ideia de todo o mostruário da loja e de como cada peça ficaria no teu corpo por uma tela. Então, é uma experiência ótima, te economiza um baita tempo. Nos Estados Unidos, isso já acontece. A gente tem, depois eu posso até disponibilizar para vocês, falo com a Patrícia no blog, o vídeo disso, porque é bem legal dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. E até peço desculpas, pessoal, porque os vídeos, eles estão em inglês, mas a gente está falando de tendência, então é o que vai acontecer no Brasil para os próximos anos. Começa lá fora, eles testam lá fora e quando dá tudo certo, bem redondinho, eles chegam aqui no Brasil, o que é ótimo. A gente vem com o pacote mais correto. Aqui a gente entra, então, na tendência social. Como a Lu disse, é uma continuidade, né? De tendência. Social veio, realmente, como eu entendo, na verdade, social como um canal aberto entre o consumidor e a empresa, e a marca. Então, nesse momento, o que o social está se reinventando e está trabalhando melhor é como ele interage, como ele faz essa interação com a marca e o cliente. Como entregar uma experiência melhor e mais rica também para esse cliente. Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu não sei se vocês já conhecem. Então, primeiro, esse foi um vídeo que foi postado no YouTube de um usuário e ele falou muito mal desse jogo, falando que não era possível, que o jogador também era ruim, enfim. Primeiro momento, o que a marca fez? Caiu de costas, quase morreu. Chorou, chorou. Depois ela começou a pensar em cima disso, qual oportunidade ela teria para reverter esse caso. Então, eu vou mostrar para vocês, desde o começo, qual foi essa estratégia, qual foi essa inteligência. O que foi que você falou? O que foi que você foi essa dana, App vesc a lua! A Brasil esse jogo. Você sabe, Éuto no campo, na prática, eles estão escrevendo. Oh, meu Deus. Isso é o que você... Jesus prevalece. Jesus. Motivo de piada, né? Sacada de Jesus? Como assim? Aí, depois de chorar muito... Só pra fazer um adendo aqui, esse vídeo teve um milhão de views. E aí, depois, a marca se prevaleceu disso e fez o seguinte vídeo. Foi uma resposta bem direta. E aí? 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 Gênio, né, gente? É exatamente a mensagem que a marca quis passar. Olha, eu tenho uma reclamação. A tua reclamação, no momento, foi palpável, mas porque você não conhece exatamente o potencial desse jogador. Então, deixa eu te mostrar. Esse vídeo de resposta tem hoje no YouTube, vocês podem procurar, mais de 6 milhões de views. Ou seja, 6 vezes mais do potencial que a reclamação teve. Só a mobilização da marca para poder explicar isso para o teu cliente já faz muita diferença, né? O que a gente precisa, então, pensar quando a gente fala em social? Principal coisa. Principal coisa que eu tiraria aqui desse slide e dessa apresentação sobre social. Você não é mais o dono da tua marca, o teu cliente que está no controle. Então, você precisa realmente entregar para ele a melhor alternativa, a melhor experiência. Deixar o cliente sem resposta, sinceramente, não é o melhor caminho. Nunca foi e não vai ser agora, que ele tem inúmeras oportunidades na mão. O que vai fazer você ganhar da sua concorrência. Muito pelo contrário. Aí, aqui a gente coloca mais um pouquinho, que é monitore, planeje e apresente o seu ponto de vista. Mais importante, canal de comunicação com o seu cliente. Entenda que ele espera de você melhore o teu atendimento, se, por exemplo, ele te passa um feedback negativo. Use isso a teu favor. Aqui a gente entra, então, numa tendência que eu acredito que todos vocês já devem estar antenados. Acho que uma das perguntas que a gente passou, se não passou, vai passar ainda, é... Quantos de vocês já estão preparados para a Aero Mobile? Ou seja, tem o site otimizado para receber as buscas por celulares? Isso aqui eu queria contar para vocês. Se alguém já conhece nomofobia, está aí o significado dessa palavra. Eu vou disponibilizar depois um videozinho, para vocês poderem identificar se vocês são ou não nomofóbicos. Eu, Mirella, eu sou. Eu sou, imagino que deve ser muita realidade de vocês também, se encontrando no trânsito caótico de São Paulo, teclando ou fazendo alguma coisa. Quando você esquece o celular em casa, parece que você esqueceu o braço, está sem um rim, não consegue respirar, está sem o pulmão. É mais ou menos essa a sensação. Isso já é uma doença, né? Existem já sintomas relacionados a isso. O Conselho Regional de Medicina já classificou como uma doença. Pois é. E essa segunda parte aqui é um video que a gente não consegue rodar agora, mas vai ficar disponível para vocês no site. Que é, como vocês podem perceber ou identificar se vocês são nomofóbicos, se existe alguém na família nomofóbico, um amigo nomofóbico. E aí eu queria pedir uma gentileza. Se realmente vocês identificarem ou sentirem alguma semelhança com algum desses sintomas, por favor, procurem um médico, porque isso é um pouco grave. Quando vocês entenderem o video, depois eu quero ver os comentários, porque é bem engraçado. Aqui a gente tem um pouquinho, ok, Mirella, você me fala de mobile. Eu estou vendo que o pessoal está usando, mas como isso tem refletido? Qual tem sido esse crescimento? Aqui é como a gente traz as tendências dos Estados Unidos. A gente fez uma comparação entre o crescimento dos celulares nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Os crescimentos dos celulares nos Estados Unidos, eles começaram ali, tem uma curva mais acentuada em 2008, começo de 2008. E o Brasil, ali em 2010, tendo mais, no comecinho de 2011, um volume maior, principalmente quando chegou ali um pacote de dados mais barato para a internet, as pessoas começaram a ter mais acesso a esse tipo de dispositivo. Os dispositivos começaram a vir com mais força, se tornar um status e ficaram mais baratos também. Quando a gente começa a olhar a curva de quando começou essa tendência nos Estados Unidos e a curva de quando começa essa tendência aqui no Brasil, se a gente projeta isso para as duas linhas, vocês vão perceber que a curva é mais acentuada no Brasil. Então, isso vem com força e acho que muitos de vocês já percebem o movimento do Google com relação a isso, em termos de estrutura de campanhas, de geolocalização, de experiência para o usuário e, principalmente, de oportunidade para um site mobile. Aí, quando a gente fala, ok, beleza, eu estou vendo que todo mundo está com o celular, mas como que as pessoas vão me achar no celular? Elas realmente procuram no celular? A gente teve 200% de crescimento das buscas pelo celular nos últimos dois anos. Isso, o ano passado, por exemplo, representou 15% das buscas feitas no Google num ano, no total das buscas. É muita coisa. Só queria fazer uma pensa aqui, essa curva, quando a gente começa a perceber que o negócio pega corpo mesmo e arranca é quando teve a redução do preço dos planos de dados. Então, faz sentido, né? Para quem ainda não tem um site mobile, não sabe como isso ficaria, como o site ficaria, qual seria a experiência do usuário, ou como poder transformar o teu site em mobile, fica uma dica bem importante. Ele vai transformar o teu site, como ele era antes, aqui um exemplo da Netshoes, como o usuário vê quando o site não está otimizado para mobile e como ele vê quando o site já está otimizado para mobile. Então, a gente percebe que hoje, então, que ano passado 15% das buscas do Google vieram de mobile e a gente entende que quando o cliente não tem um site otimizado para mobile, ele está perdendo, na verdade, ele está dando uma péssima experiência de busca para o usuário. Então, hoje é muito importante a gente otimizar o site para mobile. Eu vou passar aqui uma perguntinha para vocês, que é, o seu site já está otimizado para mobile? Vamos voltar, só para eu ver como vocês estão se preparando. Lembrando que tem aqui o FastCommerce, tem o canal 3 em 1, que você, em um único sistema, em um único gerenciamento de plataforma, tem uma versão desktop, uma mobile e uma celular, é uma Facebook. Obrigado. Pessoal, estou dividindo com vocês os resultados. A gente tem uma parcela, até que legal, né, Lu? Está com um volume bem bacana, já preparados para mobile. A grande linha ainda não. Vocês têm várias oportunidades na mão, várias alternativas. Eu recomendo que vocês comecem a pensar um pouquinho a respeito disso, porque é como o usuário te vê. E aquele negócio, uma vez um amigo meu me perguntou, eu estava em uma reunião com ele, com um cliente, e ele perguntou para o cliente, que não tinha um site mobile, e não fazia nenhuma campanha mobile no Google. Qual é a distância que você gostaria de estar do seu cliente? E esse cliente me respondeu, do seu cliente não. É, exatamente, do seu cliente. E esse cliente do Google respondeu para a gente, ah, eu queria estar o mais próximo possível do meu cliente, tipo, na mesma casa. Então, por que você não está fazendo mobile, se com o mobile você vai estar um braço de distância dele? É bem isso que a gente deve pensar. Voltando um pouquinho para a apresentação, só para a gente fechar a parte de mobile e de tendências, é o que a gente deve pensar, né, alguns pensamentos aqui, vou soltar para vocês. Seus clientes já são mobile. E você? Tem um site mobile. Aí a gente entra com outro conceito. A e-commerce é a realidade. Quando eu entrei no Google há dois anos atrás, mobile estava estourando nos Estados Unidos, estava já no seu auge. E aqui no Brasil as coisas começaram a crescer, mas ainda bem timidamente. E eu me recordo muito de um dia em que eu estava tendo um treinamento para mobile, a gente estava falando sobre conversão. Ah, mas ok, os clientes eles convertem mais em desktop, não vão converter em mobile, e assim por diante. Um amigo nosso saiu da sala, deu 15 minutinhos, ele voltou, e voltou com o case. Esse case ele é interno, a gente não tem como compartilhar, infelizmente, porque precisa da autorização do cliente. Mas é um case em que o cliente compra um piano pelo celular. Um piano é carermo, imagina o custo disso. E quanto a gente não imaginava que esse cliente poderia converter esse piano em mobile. Se fosse um anunciante bastante resistente, por exemplo, ele não abriria esse anúncio para celular. Mas esse abriu, era um mercado de nicho. Geralmente quem compra por celular é a pessoa que tem um poder aquisitivo maior. E essa pessoa foi lá e comprou. Isso aqui no Brasil já está começando a ser uma realidade mesmo, porque além, quando a gente fala de mobile, a gente não fala só de celular. A gente fala de iPad, a gente fala de tablet, a gente fala de todos os dispositivos, por exemplo, que são móveis. Exatamente. Todos os dispositivos móveis. Quem possui hoje um tablet, quem tem acesso a essas ferramentas, geralmente tem um poder aquisitivo maior. O volume de conversão de vendas online através de tablet é muito grande. E o valor da conversão é bem baixo, porque poucos anunciantes utilizam esse dispositivo como uma alternativa. Alguns deles já perceberam essa tendência, inclusive realizaram campanhas exclusivas para tablets, por exemplo, ou para celulares. Bom, gente, da parte do Google, era isso. Eu quero passar para vocês aqui algumas coisinhas, então, de como eu pretendo falar com vocês de novo daqui uns dois anos, sobre quais tendências eu quero falar daqui um ou dois anos. Mas só para arrematar um pouquinho, eu entendo que o diferencial de vocês, além de aproveitar todas essas tendências, é também saber utilizar o recurso. Utilizar o recurso de custo por clique, o recurso de custo por aquisição, o recurso de custo por visualização, YouTube, display, pesquisa. É muito importante que você tenha uma inteligência por trás, que faça isso para você, porque realmente é bem de formiguinho. Você precisa estar analisando palavra por palavra, entender o comportamento dessa palavra na internet. Então, é uma dica que eu dou para você. Trabalhem uma inteligência por trás disso, trabalhem com conversão, trabalhem com remarketing, porque isso vai trazer o diferencial. E daqui um ano, dois anos, eu quero apresentar e quero falar com vocês sobre isso aqui, olha. Ok, Glass, record a video. Isso é isso, vamos lá em dois minutos. Ok, Glass, hang out com o clube de voo. Google Photos de Tiger Heads. Hmm. Você ready? You ready? Right there. Ok, Glass, take a picture. I can't ask you! Ha, 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 ha. Glass for the rest, Massachusetts. Go! Woo! I'm fed out. Holy s***. That is awesome. Whoa! Look at that! OK, Glass, record a video! Lights were winking, Lights were winking, Lights were winking, tonight, tonight. After this bridge, first exit. Yeah, tonight. Oh, hi, ho, ho. . 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 Aroi! 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 Cool! Say delicious in Thai. Aroi! Aroi! Google Jellyfish. Aroi! É lindo! Gente, essa é uma realidade aumentada. É a união de todos os produtos do Google. Queria mostrar pra vocês. Esse é meu chefe. Usando o Google Glass. A gente colocou aqui só pra afagar o ego dele também, né? Claro. Mas pra mostrar pra vocês como seria essa tecnologia no rosto. O Seguei ele trabalha bastante com a experiência do usuário em trazer também novas tecnologias pro mundo. É um cara muito visionário. E tudo que o Google tem feito e tem trazido de melhoria e de desenvolvimento é através dele. Então, é o que eu pretendo falar com vocês. É a gente poder estar dentro de uma loja e do lado já procurar por um produto comparar o preço sem precisar usar o celular. Ou mesmo, tô andando na rua, poxa, lembrei que eu tenho uma festa, quero comprar uma roupa. Eu falo, ok, Glass. E ele me mostra todas as opções dentro do meu perfil. Isso é uma tendência. Pessoal, só pra responder algumas dúvidas e pra acalmar os mais ansiosos, o Google Glass não está à venda ainda. Então, dentro de um ou dois anos, provavelmente. Gente, muito obrigada. Eu faço notícias pra vocês do Glass. Eu queria só dividir com vocês mais duas perguntinhas que são muito importantes pra gente. Primeira pergunta é quem possui uma conta ativa no Google AdWords? então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dividir com vocês o resultado. Acho que é perceptível e a gente nota que, comparando com a última pesquisa, é inversamente proporcional o número de pessoas que têm conta ativa no AdWords e que não têm site otimizado para mobile. Então, fica aí esse gap na oportunidade. E agora, a última perguntinha. Bom, aqui a gente tem algumas alternativas para a faixa de investimento de vocês. Até R$ 500,00, de R$ 501,00 a R$ 2.000,00. De R$ 2.001,00 a R$ 10.000,00. Acima de R$ 10.000,00 ou ainda não invisto no Google AdWords. Eu vou dividir o resultado com vocês, só para vocês terem uma ideia. Isso também é bem legal, porque a gente consegue entender como está sendo o comportamento da categoria. Estou investindo mais? Estou investindo menos? Se eu estou investindo menos, qual é a forma que eu tenho de aparecer mais? Claro, investindo mais? E assim por diante. Pessoal, da nossa parte, é isso. Queria muito agradecer a oportunidade. Agradecer a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Acho que foi bem interessante os dois assuntos. A gente viu muita coisa nova. Vamos agora para as perguntas, então, rapidinho, pessoal. A gente não tem ainda nenhuma. Vamos enviando aqui. E, por enquanto, só vou colocar no mudo aqui, só para mostrar para o pessoal aqui como que funcionam as perguntas que vocês responderam. Tá bom? Então, a gente vai ficar no mudo, mas pode mandar as perguntas aqui. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, aqui é o Rodrigo, que está falando da Fint. E a primeira pergunta que apareceu é se a Fint realiza serviço somente para o cliente final ou também para agências. Então, na verdade, esse é um ponto que eu queria explicar bem, porque, na realidade, a Fint, esse braço de gerenciamento de campanhas que a Fint criou, é exatamente para poder suprir essa lacuna que existe. Quer dizer, muitos clientes, e até clientes pequenos que estão iniciando agora o e-commerce, estão começando como startup, elas não têm tanto investimento agora inicial para poder contratar uma agência, criar as campanhas para ela. Então, na verdade, elas procuram, dentro do orçamento delas, ter essa solução. E a Fint, hoje, como uma ferramenta de otimização, ela procura, dentro do possível, atender as necessidades dos clientes com o menor governo possível. Porque a Fint, como uma ferramenta de performance, ela, na realidade, está muito vinculada ao resultado. Então, hoje a gente também presta serviço para agências. Hoje, a gente tem algumas agências que têm parceria com a gente, principalmente aquelas agências que querem realmente trazer performance para os seus clientes, não estão conseguindo hoje ter uma atuação grande no Airbus, então elas contratam, fazem com a gente essa parceria e a gente oferece para os clientes. A ferramenta, no caso, a gente faz, entra como a ferramenta dos clientes. Olá, agora temos aqui uma pergunta sobre remarketing. Onde encontras mais informações sobre o remarketing no Google? Como juntar, como usar, etc. Sim, vou passar aqui para a minha. Bom, pessoal, o remarketing é uma estratégia, está aberta para todo mundo. Ele funciona assim como o código de conversão, é através de um código. Então, depois eu posso dividir isso, esse passo a passo com o Rodrigo e ele ajuda vocês nessa implementação. Mas é mais ou menos assim, só para vocês entenderem. A gente coloca um código em determinada página do site, por exemplo, o carrinho. E aí, todo mundo que chegar até esse carrinho, ele é cucado, ele recebe um cookie. A gente até escolhe dentro dessa estratégia quanto tempo a gente quer que essa pessoa seja identificada pelo nosso, a gente pode colocar, mailing list, porque a gente cria um mailing list dentro da ferramenta. E essa ferramenta vai mostrar para a gente todas as pessoas que chegaram até a parte desse carrinho que são identificadas através desse código. Importante para a estratégia. Quando você vai fazer uma campanha de remarketing, e aí a gente pode criar uma campanha, a criação natural da campanha AdWords, por exemplo, custo por clique e assim por diante, a gente só precisa selecionar público-alvo. Público-alvo é a relação da ferramenta com essa lista que está sendo gerada. Então, a gente fala que a gente quer só impactar as pessoas que estão cucadas, ou seja, que estão dentro dessa lista, que está no carrinho, menos as pessoas que chegaram até a conversão, ou seja, aquela página de finalização da venda. Você comprou, está lindo, daqui a pouco você recebe na sua casa. Por que a gente deve fazer essa matemática? Porque senão você acaba impactando e oferecendo um desconto ou um prete grátis para quem já comprou. Então, é muito importante. Eu vou dividir com o pessoal da Fint, como eles podem encontrar essa tag, eu acredito que isso já seja também bastante a realidade deles, e aí eles podem assessorar vocês do começo ao fim dentro dessa estratégia. Oi, pessoal, está falando o Rafael. Vou responder essa questão da Fint aí, porque está atrelado a gente aqui do FastCommerce. Então, já nessa integração, Vitor, a nossa integração aqui feita do painel administrativo, já está considerando aí essa informação do valor. Ele vai pegar o valor, não vai pegar uma transação para conversão, ele vai considerar o valor da sua venda para você fazer o acompanhamento aí das informações, tá? Lembrando isso, o Google AdWords, tá? Bom, é a Mirella do Google, eu sou a única mulher aqui, né? Eu e a Lu. Mas vai responder o Rodrigo, que está perguntando se estatisticamente existe algum valor adequado para iniciantes no investimento Google. Rodrigo, estatisticamente não tem, até porque a gente não pode considerar como se fosse uma coisa geral, né? Por mais que seja uma categoria, ok, categoria retail, varejo, e-commerce, a gente tem dentro dessa categoria também, por exemplo, da FIT, a gente tem net shoes. Então, é muito mais analisar qual é o papel que você quer tomar dentro da internet, qual é o market share que você quer conquistar ali dentro, a quem você quer ser comparado, para a gente poder te dar uma noção de investimento. A nossa parceria com a FIT, ela ajuda exatamente nisso também. Então, por exemplo, você nunca anunciou no Google, vai usar os serviços FIT para poder fazer essa publicidade, iniciar essa ação. A FIT comigo, a gente vai analisar, ok, qual é o objetivo dele, como ele quer se posicionar dentro da internet. Para ele se posicionar dessa forma, ele precisa investir tanto. É a categoria, é o mínimo que ele pode ter um sucesso, porque também não adianta, se você quiser ser o primeiro na busca por sapato, você investir R$100 por dia. Você não vai ser o primeiro na busca por sapato. Se você for, vai ser até as 9 da manhã, depois o orçamento vai acabar. Então, cada caso vai ser analisado, mas não deixa de passar o objetivo, a estratégia, para a gente poder te ajudar nisso também. Então, mais uma pergunta aqui do André. Qual o valor mínimo cobrado para que a FIT comece gerenciando minha campanha? E qual é o valor do gerenciamento cobrado? Bom, na realidade aqui, essa pergunta engloba muito a nossa campanha, a nossa política comercial, que a gente acabou não falando. A gente costuma falar isso depois que a gente apresenta a auditoria, os clientes que estão solicitando gratuitamente a auditoria, análise do site. Então, assim, a FIT, como a ferramenta de performance, como eu já tinha falado, não existe um relacionamento, por exemplo, baseado em um contrato fixo. A pessoa continua com a FIT enquanto ela estiver satisfeita, ou seja, enquanto estiver vendo realmente resultados no trabalho da FIT. Qual é o mínimo investido? Não existe um mínimo investido. Não existe um investimento mínimo para trabalhar com a FIT. A FIT vai, nosso principal objetivo é conseguir tornar o Google um dos melhores vendedores do e-commerce. E para isso, quando a gente consegue mostrar para o cliente e agregar esse valor na performance, ele passa a enxergar, na realidade, o Google como um vendedor. O investimento dele no Google, na realidade, passa a ser muito mais o pagamento de uma comissão para aquele vendedor. Qual é o valor do gerenciamento cobrado? A FIT hoje trabalha com inúmeras faixas de faturamento sobre o investimento que a gente gerencia. Então, para cada cliente, a gente realmente vai estar apresentando ali um percentual que está de acordo com o seu investimento, na qual, deixando bem claro, a FIT, como uma ferramenta de performance, ela tem que dar resultado mesmo após o pagamento da comissão na FIT. Então, isso eu acho que é um ponto bastante importante. Ah, tá. Aqui, ó. Uma outra pergunta que surgiu. Eu vou passar aqui para o Levi responder. que é referente às conversões, né? Quer dizer, quais são as condições aí para a gente poder realizar as conversões. Então, ele vai explicar um pouco as limitações e por que a gente precisa realmente ter as conversões para poder fazer a doutoria, né? Tá bom, legal. Roberto, então, pelo que eu entendi, você teria essas 50 conversões, conversões, mas você enxerga essas conversões apenas no Analytics e no AdWords. Talvez não esteja reportando, esteja zerado ou um número menor. Então, a FIT, ela vai sempre, por ser uma API do Google AdWords, ela vai sempre usar todas as informações que estiverem no Google AdWords. No caso, se você já tem um rastreamento de conversões na campanha do Analytics, ou mesmo, vamos supor que não é um cliente que tem ainda o rastreamento do valor, mas tem o carrinho de compras configurado lá no Analytics, você pode linkar as duas contas, a do Analytics na conta do AdWords, e aí o Analytics passa a reportar para o AdWords as conversões também. Mas a FIT sempre vai utilizar as conversões que estiverem dentro do AdWords. Então, se ainda não tiverem 50 conversões na campanha do Google AdWords, quando você solicitar auditoria, nós vamos analisar ali a campanha, entender se já tem o rastreamento, se já está linkado, ou se é uma questão de esperar um pouquinho mais, porque já tem conversões e faltam mais algumas, ou se é uma questão de conversar e explicar como fazer o processo para rastrear as conversões. Mas é necessário que tenham essas 50 conversões, porque o sistema da FIT, a ferramenta, ela vai fazer o leilão das palavras-chave baseado num histórico. Então, quais as palavras que historicamente estão trazendo conversão para que eu possa dar um lance maior ou menor. Então, essas conversões são necessárias, 50 no mínimo, para que a FIT, a partir dali, comece a aumentar ou diminuir o CPC de palavra por palavra da campanha para gerar um maior número de conversões ou menor custo por conversão. Cheguei à próxima pergunta. Do Luciano. Essa empresa que você representa, Luciano, vocês comercializam no software, vale a pena, na verdade é importante você analisar hoje se os concorrentes diretos já fazem, se não fazem você sair na frente nesse sentido, porque é a oportunidade de você encontrar as pessoas que estão te buscando. Claro que as suas campanhas, as suas palavras-chave e anúncios vão ser totalmente segmentadas para o público que você está, que quer que enxerguem os seus anúncios e as pessoas que vão ali comprar o seu software, né? Porém, é importante você segmentar bem para que você possa aproveitar cada um daqueles cliques que estão vindo ali. No caso, se não for um e-commerce diretamente, onde a pessoa consiga fazer a transação ou a compra no próprio site, tem aquele modelo, como o Rodrigo falou, que é o de CPA, que você, não sei se você mandaria depois um orçamento ou como funcionaria isso depois, mas você teria uma página de conclusão ali que seriam quando a pessoa solicita o orçamento e quando ela fecha o orçamento, você rastreia aquilo com uma conversão. E aí, como o Rodrigo falou, para você medir o ROI ou o retorno que está trazendo aquela sua campanha do Google, você teria que ter esse entendimento do pós-click, né? Para poder entender se deve investir mais ou se o custo por conversão está alto ou está baixo. E aí você consegue tomar melhores decisões sobre investimento. Mas se você comercializa algo e existem pessoas que podem buscar o seu produto, mesmo que talvez, por exemplo, acho que uma ideia boa é até o Google Trends mesmo, aquela ferramenta, e ver se existem pessoas buscando. Ali é um gráfico de uma busca muito grande. É uma tendência de buscas bem grandes. Então, talvez seja um número menor ali de buscas, não seja um volume tão alto, mas é um nicho ali que são as pessoas que estão procurando o que você oferece. E aí, você tendo palavras específicas e tendo o click jogando para o site, tendo um preço competitivo, você vai conseguir medir se está valendo a pena aquele investimento ou se para o seu nicho de negócio ainda não está trazendo tanto retorno assim. Mas é possível, sim, ter ótimos resultados com os produtos que você estiver disposto a oferecer no mercado. Legal, gente. Agora, uma última pergunta aqui. O Gustavo Fortunato, ele pergunta como o e-commerce a ser lançado deve proceder para saber como investir melhor? Na realidade, quando a gente fala de uma startup, ou seja, está iniciando um negócio online, a gente imagina que a pessoa que está lançando esse negócio online, ela já fez uma série de pesquisas no mercado para entender sobre os concorrentes, sobre os produtos, sobre a venda desse produto na internet, qual que é a adesão, ou seja, quantas pessoas realmente procuram isso e como o próprio Levi falou aqui, o Google Trends pode ser uma ferramenta muito valiosa no sentido de você entender as tendências, quais são as tendências de pesquisa para determinado assunto, para determinado produto. Então, isso ajuda bastante. Agora, e para começar, quanto que eu vou investir? Essa é uma das perguntas que muitos clientes fazem para a gente. A gente fala, olha, eu acho que para você ter um entendimento muito claro, primeiro é você realmente analisar o seu, qual que é o seu negócio, qual que é o segmento que você está atuando. Hoje, a gente tem uma diferença tão grande de segmento dentro de e-commerce, por exemplo, a gente tem hoje e-commerce que vendem e-commerce que na realidade vendem leads para outras empresas. Então, dependendo do segmento que você está atuando, vai depender do nível de investimento. Agora, é claro, você precisa iniciar. O que a gente sugere aqui é que se você realmente fez todo um investimento no negócio, realmente está apostando naquilo, o que adianta você ter o seu site ali na internet se você não divulgar ele? E, sem sombra de dúvida, o Google hoje é a empresa que mais permite, que permite, na verdade, que aquelas empresas que estão começando tenham a mesma visibilidade daquelas grandes que já estão consolidadas no mercado. então, entrar com um investimento que esteja de acordo com o seu budget, inicialmente, a Fint, ela consegue ajudar bastante essas empresas que estão começando a atuar na venda online, quer dizer, conseguimos ajudar elas tanto a criar campanhas vencedoras quanto a depois de um tempo, ou seja, após essas 50 conversões iniciais, essas triadas, a gente consegue ajudar muito na otimização, ou seja, trazer muito mais conversões por um custo menor, melhorando bastante o ROI e a performance do site. Então, gente, com isso eu termino aqui a nossa participação, eu gostaria mais uma vez de agradecer bastante a Patrícia, o Rafael, aqui da FastCommerce, o pessoal do Google, a gente tem aqui, a gente está aqui na tela apresentando aqui os nossos contatos, para você solicitar auditoria gratuita, vocês podem acessar fit.com.br, a gente na realidade vai estar fazendo uma análise bastante precisa e muito funcional do que realmente vocês têm de oportunidade de crescimento de conversões e diminuição do custo por conversão. Esse é o nosso negócio, o que a gente quer na realidade é tornar o Google o melhor vendedor do site de vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Patrícia, Rafael, eu termino aqui e passo a palavra para a Patrícia fazer as considerações. Legal, obrigada mais uma vez Rodrigo, Levi, Patrick, pela presença. As meninas do Google infelizmente tiveram que sair um pouquinho, uns minutinhos antes. E só para lembrá-los que na semana que vem a palestra, a gente gravou a palestra, ela vai estar disponível no nosso blog, que é blog.fastcommerce.com.br. Eu deixei também o link da nossa palestra página no Facebook, que assim que a gente divulgar, a gente também já disponibiliza para vocês no Facebook. E na semana que vem a gente vai ter aqui o Sebrae, a partir de amanhã no nosso site vocês já têm lá o link para inscrição. E quem quiser entrar em contato com a Fint, ficaram aí o site deles, também o e-mail, o telefone. Obrigada mais uma vez pela presença de todos, pela presença da Fint também. E tenham todos uma boa tarde. Tchau,